Não tenho amor, nem posso amar, pra não quebrar uma jura que fiz. E pra não ter em quem pensar, eu vivo só e sou muito feliz. Aquela que eu mais amava, só pensava em me trair, quando eu menos esperava, partiu sem se despedir. Essa mesma criatura, quis voltar, mas eu não quis. E hoje cumprindo a jura, vivo só e sou feliz. Não tenho amor, nem quero amar, pra não quebrar uma jura que fiz. E pra não ter em quem pensar, eu vivo só e sou muito feliz. Um amor pra ser traído, só depende da vontade. Mas existe amor fingido, que nos traz felicidade. A mulher vive mudando, de ideia e de ação. E o homem vai pesando, sem mudar de opinião. A mulher vive mudando, de ideia e de ação. Amém. Amém.